Oi galerinha, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é Abrindo LOL Falsa, gente, eu tô muito feliz Bom, apesar de ser falso, eu ainda tô muito feliz E eu quero agradecer muito, 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 muito A uma pessoa que é muito especial na minha vida Que comprou essa belezura pra mim Eu mesma! E a minha vovó também que me ajudou A gente dividiu, porque, gente, era 30 reais, muito barato Pra mal ou falsa não é tão barato assim, mas tudo bem Foi mal E, gente, a mal ou falsa é LQL, né? Mas aqui não está em nenhum lugar dizendo LQL Aqui, L ou L, normal Aqui, pequenininho, L ou L Aqui, L ou L Então tudo está L ou L E nas outras que eu vi, que vem na caixinha igualzinho É LQL Então, isso que eu tô achando estranho Será que é falsa de verdade? A caixinha é super bonitinha Aqui tem várias LOL Tem a Fancy, tem a Cosmic Queen Tem a Rockers, tem a Lindin Baby Tem a Cipher Baby Tem a Hoops MVP E a Petitor's Pet, que é a que eu tenho E, gente, muito bonitinha a embalagenzinha Olha, aqui tem a sereia Que eu esqueci o nome dela E, olha, gente, muito bonitinha a caixinha Vamos começar a abrir, porque eu tô muito curiosa Mas, olha, vocês ouviram esse barulhinho? Por isso que eu estou com medo Eu não quero estragar a caixinha Então, eu vou abrir Pelas fitas que tem Porque eu não quero estragar a caixinha A caixinha é muito fofinha, gente Agora, eu tô curiosa pra ver a LOL Será que a LOL é fofinha? Esse é um mistério, né, gente? Porque ela é fake Né? Eu já tenho a Big LOL E a gente comprou no Xing Ling E lá é tudo coisa da China, né? Então, obviamente Que vai vir falsa Porque, eu sei lá Bom, agora eu tô tirando aqui as fitas E, gente, eu tô com medo De abrir esse negócio Muito medo De verdade Tá, vamos começar Ai, meu Deus do céu Onde que abre esse negócio? Ah, aqui Meu Deus Alô A Dica já tá subindo aqui Meu Deus, olha a Dica A caixinha Normal Olha, gente Série 1 Alô, é série 1 Aqui também Não tá escrito LQL Tá escrito LOL Olha a Dica aqui, gente Aqui tá escrito Unbox Aqui, do mesmo jeito O zíper Aqui tem o jeito da camada Igualzinho O adesivo Primeiro vem a dica O adesivo A mamadeira O sapatinho A roupinha O acessório E a boneca Então Gente, mas olha esse barulho Tô me deixando muito assustada É isso Bom, mas vamos começar O código de barra Da LOL Verdadeira Da original É... Vem numa madeirinha E da LOL Fank Vem no código de barra Normal Então vamos começar Será que o zíper É mais fácil que abrir? Tomara que seja, gente Será que tem a mesma quantidade De camada? Tô em dúvida Vamos lá Primeira camada E essa bola é bem mais leve Ai, a dica caiu Não vem escrito nada na dica Só tem um vestido E um pirulito É um adesivo normal Igual a da original É Ó Bem bonitinha a dica Segunda camada De LOL Fank Olha, gente Embalei de genzinha Da segunda camada Bonitinha Cheia de roupinha E como sempre Os zíper de LOL Estão de mal comigo Não é? Ui Por que essas LOL Sempre caem comigo, gente? Da Big LOL Uma também caiu Todos caem Deixa eu colocar aqui pra cá E muito difícil de abrir, gente Os adesivos Pra gente ver o que Que nossa LOL faz Acho que os adesivos São a mesma coisa Acho que não muda nada Será que a sala é Ui Será que a sala é Fank, gente? Em nenhum lugar Tá escrito LOL Que é LOL Em nenhum lugar Que vocês possam imaginar Aqui nós já temos A primeira surpresinha Ó Ó A bolinha é A bolinha é azul, gente Bonitinha a bolinha Primeira surpresa Nossa, gente A madeira Vendo com a chiquinha É um rodo transparente Tô com medo, gente Seriamente E ouve falar Em vários canais Que a LOL Fank tem um cheiro ruim Não é igual a LOL Original Que tem um cheirinho bom Tem um cheirinho, sabe? Rui De plástico muito forte E será que tem mesmo? Será que faz mal? Oi Que duro A mamadeira é verdinha Igual em todas as Laufaussas que eu já vi E ela é um pouquinho estranha Porque ela é mais dura Que as outras A alcinha é torta É meio tortinha pra cá Assim O biquinho também É um pouquinho torto E ela parece que tem isopor Dentro Sei lá E não para em pé De jeito nenhum Ah, parou Depois saiu de novo Ó A bolinha Bem bonitinha Ai, gente Eu tô muito feliz E ao mesmo tempo Com medo De ver a mamadeirinha A bolinha é a do mesmo Que bom Eu nunca tive uma bolinha azul Segunda camada Ui Vamos ver aqui o que vem Eu acho que se eu não me engano Aqui Em todas as flores Originais Que eu já abri Vem o sapatinho Que que é isso? Gente O sapatinho Olha Veio grudado Tem que descartar o negócio Meu Deus do céu Eu tô com muito medo E esse sapatinho É de um plástico Mais mole Sei lá Mas é muito bonitinho Rosinha Não combina nem um pouquinho Com a mamadeira Né? Mas tudo bem É tipo um tamanquinho Última camada Gente Olha Aqui tem várias LOLs Nenhum Nenhum Vitor perfeito Gente Agora Aqui Acho que é a roupinha A bolinha é igual Normal É igual a da Original mesmo Ai Deixa eu tampar aqui Depois eu tampo Deixa eu deixar assim Ó Gente Esse forminho tá aqui Vamos abrir a roupinha Que eu tô com medo É da roupinha Que eu tô com medo Gente Vamos lá E Ah É fofinho até Meio estranha Sei lá Mas é um vestidinho Bonitinho Roxinho Bem clarinho Ó Todo Amassado Meio sem condições Mas tudo bem Até agora Não combinou nada Ó Vou deixar aqui pra vocês Poderem ver O que que a gente Conseguiu até agora E eu continuo com medo Ui Vamos abrir A nossa LOL Nossa meu Deus Que complicado Meu Deus Não abre Nossa Senhora Manual Instruções Guia da colecionador Da série 1 O acessório Vem solto Então era isso Que fazia barulho Estou um pouquinho Tosse Gente Mas tudo bem Olha O acessório é bonitinho Mas não combina Com nada Vamos dar uma olhadinha A alcinha Vamos colocar aqui Na bola O guia do colecionador É da série 1 Mesmo Normal Olha O guia Atrás Qual será que nós conseguimos Não tem nenhuma Com essa roupinha Tudo bem Agora gente Chegou a hora De abrir A nossa LOL Fake Eu estou com muito medo Ai que fofinha Nossa gente Até que ela é fofa Olha que fofinha Amei Muito bonitinha Ela tem a franjinha rosa Vamos colocar a roupinha Que eu acho que não vai combinar nada Com ela Daí Depois A gente vai ver Se tem ela no guia Ai gente Eu estou com medo Dessa bonequinha Nossa O cheiro é meio ruim mesmo Bem que falaram A mamadeira A mamadeira Ah gente Bonitinho Gostei O assessor Não para na cabeça dela Não para Pode fazer o que for Não para na cabeça dela Ó Fica assim Ela é muito bonitinha Ela é muito bonitinha Eu já sei como que era para ser o nome dela Mas ela não tem No guia do colecionador Ela é da série 2 O nome dela era para ser Neon Kitty É Neon Kitty Eu sempre quis ter a Neon Kitty Verdadeira Mas agora tem a falsa E ela é muito bonitinha Mece a cabecinha Mece os braços Dá para trocar roupinha E gente A cor da pele dela É o mais branquinho E a perna é mais um moreninho É meio estranho E na Big LOL Veio uma LOL Que tem um tamanquinho desse roxo Olha gente Muito bonitinha Se você não viu o vídeo De eu abrindo a Big LOL Eu vou deixar o link Aqui nos cards Aqui ou aqui Sei lá eu Aqui nos cards Em algum lugar Para vocês verem o vídeo De eu abrindo a Big LOL Gente É Essa LOL Assim Não é feia De jeito nenhum Ela não é feia Mas assim Bem que elas poderiam melhorar mais No acessório Que não para na cabeça No cheiro Também que é um cheiro Meio de álcool Sei lá O cheiro não é muito bom E Na roupinha também Na mamadeira Que ela não para de pé Que ela é torta Aqui também é torta A alça tipo assim Parece uma alça Que é para trás Assim Sabe Assim Então Assim Mas ela é muito bonitinha A bolinha é a mesma Só que tem que esses feixes aqui Que são muito mais difíceis Olha Esses feixes aqui Olha São muito mais difíceis De abrir E fechar O guia da colecionadora É da série 1 mesmo Como eu já mostrei para vocês Eu vou guardar esse guia Que é muito bonitinho Eu amei Minha Lofen Que apesar de ela ser fente Ela é muito bonitinha Para relembrar vocês Foi essa dica Que veio com essa Com ela E os adesivos Então galerinha Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho Para quando a gente postar O vídeo De novo Vocês já sabem Ser o primeiro a assistir Então tchau Até o próximo vídeo Amém Minha Novalon Tchau